Música Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff participa agora às 9 horas da manhã da reunião com os ministros da coordenação política do governo aqui no Palácio do Planalto. E ainda nesta segunda-feira, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento divulga um balanço das ações desenvolvidas de janeiro a junho deste ano. E anuncia também projeções para esse segundo semestre. A entrevista coletiva com a ministra Cátia Abreu está marcada para logo mais às 10 horas da manhã aqui em Brasília. Vão ser abordados temas como a defesa agropecuária, a abertura de novos mercados para o agronegócio brasileiro e ainda a reestruturação do Ministério da Agricultura. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto. Anuncia também projeções para o agronegócio brasileiro e ainda a reestruturação do Ministério da Agricultura. Anuncia também projeções para o agronegócio brasileiro.